Eu sempre quis atuar como militante, mesmo tendo pouca noção do significado dessa palavra e de como eu começaria a atuar como militante. Foi quando eu conversando com um professor de geografia, ele me apresentou informalmente a Concausa, através do site da Concausa, e eu fui até, eu liguei para o Adriano e fui até a sede, conhecer melhor o trabalho. E o Adriano e os outros meninos me receberam de braços abertos e eu percebi que era algo muito além daquele conceito que eu tinha de uma organização não governamental, de que é algo sério e de que são pessoas que são meio que elitizadas no meu ponto de vista, e eu vi que ali eu poderia sim mostrar as minhas ideias e concretizá-las. E coincidentemente, com o tempo conversando com o Adriano, eu percebi que a Concausa, ela está relacionada até com o colégio que eu estudo hoje, que é o Cefete de Nova Iguaçu, que tem a ver com uma das conquistas das pessoas que hoje compõem a ONG. E o que eu posso falar da Concausa? O que eu posso falar da Concausa é que é uma segunda família, de verdade. Eu acho que eu sou o xodózinho, né? A mascotezinha, por eu ser pequenininha e a única menina. E mesmo assim, não sou excluída, nem sou inferiorizada, por eu ser o estudante, ou não ser isso, ou não ser aquilo, não tem ainda essas coisas lá dentro.